Outra vez Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mau conduto Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Preciso de você Amor, eu sou seu dependente Coração carente Quero me enlouquecer Quero me enlouquecer Preciso 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 Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo sim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menino até negro Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Vem me entorpecer Yeah, 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 yeah E que tem um ontem Menina, bebê, o mundo é pequeno demais pra nós dois Nem toda cama que eu durmo só dá você Só dá você, só dá você Meia-noite no meu quarto, ela vai subir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina, bebê, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto, vem me torpecer Vem me torpecer, vem me torpecer Menina, bebê, menina, bebê Yeah, yeah, menina veneno, menina veneno Yeah, yeah, menina veneno, menina veneno Menina veneno, menina veneno Yeah, yeah, menina veneno Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espero a cada dia sua volta É só você querer As lembranças Que chegam sempre em noite Estão vazias Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente De viver E reviver aquele Nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você Por você De tolice e tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão E na solidão Me agargo a qualquer coisa Ainda resta desse amor Pra sentir sua presença novamente Seja como for Seja como for As lembranças Que chegam sempre em noite Estão vazias Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono E quando o sono vem O dia já nasceu A distância A distância E tira pouco a pouco a esperança De ter você De ter você comigo novamente Seja como for Seja como for Perto de mim Seja como for Seja como for Seja como for Amor 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 Quantas vezes Em silêncio Desejei sumir daqui Ir buscar meus sonhos Em outro caminho E ao abrir aquela porta Pra sair Eu me toquei Que nas ruas Eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer, o meu coração queimava bem no braço Parecia um pesadelo viver longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Quando penso em nós dois eu sinto raiva do que fiz As lembranças vem molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria estava aberto e eu não vi O inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero e o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar O 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 olhar Legenda Adriana Zanotto